Olá, bom dia minha gente, bom dia senhor, bom dia senhora. Terça-feira, faca na caveira, coragem e disposição irmão, dia 4, 4 de agosto 2020, é o Bandeira 2 que tá começando agora ao vivo aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro. Um abraço, muito obrigado a senhora dona de casa que nos recebe todos os dias, você aí no comércio, na Birosca, na Quitanda, aí nos bairros aí dentro da comunidade, o pessoal aí nas padarias, oi, bom dia, obrigado, obrigado também para vocês aí, o pessoal do comércio informal, vendedor ambulante, atividade irmão, hora de montar a barraca e vamos lá sempre com aqueles conceitos que a gente precisa seguir nos protocolos de segurança, uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social, é isso mesmo. Bom dia, atividade, bom trabalho para você, bom trabalho também para o pessoal aí, o pessoal dos taques, obrigado vocês aí do transporte coletivo, o pessoal nas garagens, eletricistas, manobristas, mecânicos também, muito obrigado, bom dia e bom trabalho. E você vai ver no programa desta terça-feira, Polícia Federal investiga a morte do subtenente da Polícia Militar do Estado do Maranhão, esse cara tá sendo investigado lá pelo delegado Jair Paiva, da delegacia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa lá de Caxias. Um vídeo que viralizou aí nas redes sociais, acaba mostrando o exato momento em que começou a discussão, o desentendimento lá, envolvendo os dois inspetores da Polícia Rodoviária Federal e o subtenente, o subtenente Baltazar da Polícia Militar do Estado do Maranhão. E aí logo em seguida surgem os disparos, surgem os tiros. Isso aí, essa confusão toda aconteceu lá em, lá, é, aconteceu na noite de domingo. E aí infelizmente o subtenente, depois de baleado, morreu lá, é, nessa segunda-feira, lá no hospital lá de Caxias. O inquérito está, o motorista do caminhão, que isso foi em decorrência de um acidente de trânsito, o motorista do caminhão já foi ouvido ontem lá na delegacia lá de Caxias, e o vídeo, né, que serve agora como instrumento da investigação já está em mãos do delegado Jair Paiva, lá em Caxias, para apurar realmente o que aconteceu nessa abordagem aí da Polícia Rodoviária Federal. E ainda, homem é conduzido pela delegacia por agredir a esposa grávida lá em Bacabal. Cada dia maior o número de casos de violência doméstica, apesar de tudo, é, 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 toda alerta que está sendo dado aí, aplicativos e ferramentas que são colocadas à disposição da mulher, né, mas mesmo assim, essa violência continua. E ainda, câmeras registram assalto em padaria, ali no bairro da Coab. E polícia procura suspeito do ataque, aquele caso lá da, lá da cidade de Timon, onde as pessoas foram baleadas lá pelos indivíduos que invadiram, encapuzado lá no povoado Piranhas. A polícia ainda não tem pista dos autores desse crime aí, mas a investigação continua, a investigação continua sendo feita lá pela polícia civil, lá da cidade de, lá da cidade de Timon. E ainda, você vai ver também, você vai ver também. Olha, hoje tem uma manifestação lá em Barreirinha. Você lembra que ontem se falou aqui do caso do pai e filho, que a polícia disse que eles estavam assaltando lá, roubando o aparelho de telefone de celular, estavam atacando as pessoas lá? A família e os amigos contestam essa versão. Eles dizem que os dois foram executados, e que não tinham passagens e nem antecedentes, antecedentes criminais. E aí ficaram revoltados lá com a morte desses, desses dois, do seu Antônio Lucas, que era o filho, né, e hoje a população lá vai fazer uma manifestação, lá em Barreirinha, pedindo a apuração desse caso aí. Vamos lá? Vamos lá, cair para a pista. Então, seis e nove agora, olha o compromisso, hein, senhor? Missão dada, missão cumprida, bom dia. Para você que está saindo de casa, para você que vai sair de casa daqui a pouco, né, não esqueça, você vai, né, leve a sua máscara, a máscara, se tiver que trabalhar em dois expedientes, leve a duas máscaras, entendeu? E outra coisa, higienização no local onde você trabalha, com os instrumentos que você utiliza. Nem tudo acabou, viu? Pois é, todos os cuidados ainda são necessários. Seis e nove, colega. Vamos lá, é a sua hora, é o seu momento, venha para a vitrine, eu quero lhe ver. 989891661463, áudio, vídeo, foto, confiança total, a senhora confia na gente, a senhora confia, a gente confia na senhora, entendeu? Se preferir sigilo, hashtag sigilo tem. E você pode ligar também, 32143014, fala, olha, aqui na comunidade não está nada bem, né, tem maluco aqui demais e etc. Olha, eu não posso ser identificado, viu? Não posso ser identificado, você vai mandando que a confiança é total. E vai lá no portal de notícias, ma10.com.br, notícias do Maranhão, do Brasil e do mundo, você encontra lá no nosso portal de notícias. Vai lá também e se preferir pode mandar um e-mail, b2-slz, arroba-sistemadifusora.com, é? Perfeito. E você pode também, né, você pode também ir lá no blog do Silvão Alves, viu? É ficha. Vai lá no blog do Silvão Alves, lá você já vai ver esse vídeo aí, que eu vou mostrar já já, o vídeo aí, que mostra o exato momento em que houve a treta lá entre os agentes, os inspetores da Polícia Rodoviária Federal e o subtenente da polícia, que acabou sendo morto com, acabou sendo morto com dois tiros. E siga também lá no Instagram. Oi, pessoal aí do Difusora TV, aí no Facebook. Obrigado a vocês que estão assistindo aí pelo Facebook. Obrigado a você também aí no Instagram. E o policial militar, lotado em Caxias, acabou se envolvendo em um acidente de trânsito. Ele estava seguindo de Coelho Neto para Caxias, na zona rural, próximo ao povoado Brejinho. O caso aconteceu na rodovia BR-316. Olha lá, tem o vídeo que já está em mãos do delegado Jaipaiva, que é o delegado... Olha lá, o vídeo é esse aí, ó. Sobe o som, rapaz. Eu te vou ideia. Sobe o som, doido. Não saque, senhor. Não saque sua arma. Não vou saque, eu não vou saque. O senhor está tentando sacar sua arma. Não, eu não posso. O senhor sabe a consequência de sacar sua arma, não sabe? Eu não vou sacar minha arma. Não saque sua arma. Olha, eu lhe disse, eu vou, eu estou chamando, espera aí. Souza, ele está tentando sacar. Eu não vou sacar minha arma. É, 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 primo. Mas se na hora que eu sacar minha arma, eu te atiro, pô. Não. Chama a polícia. Nossa. Polícia, tem a aplicação? Vou chamar. O vídeo. Bota aí, bota aí de novo aí, Alexandre. O vídeo. Dá para você entender de que o subtenente estava mandando chamar a polícia. E os dois, eram dois inspetores da Polícia Rodoviária Federal, e estavam tentando desarmá-lo. Ele estava armado com uma pistola, uma .40. Depois ele tenta se afastar, e na hora que ele se afasta, você ouve os disparos, os estampidos, dois tiros. Chama a polícia. Vai, vai. Chama o comando da polícia. Eu vou chamar. Tu tem comunicação? Vou chamar. Eu vou chamar. Espera aí, espera aí que vem a chamada. Mara. Eu tive uma ideia. Tá, chama. Vai lá. Não saque, senhor. Não saque sua arma. Não vou sacar. Eu não vou sacar. O senhor está tentando sacar sua arma. Não, eu não posso. O senhor sabe a consequência de sacar sua arma, não sabe? Eu não vou sacar minha arma. Não saque sua arma. Olha, eu lhe disse. Eu vou chamar. Espera aí. Souza, ele está tentando sacar. Eu não vou sacar minha arma. É, 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 primo. Mas que na hora que eu sacar minha arma, eu te atiro, porra. Não. Ai! Chama. Pois é, esse vídeo aí é de fundamental importância para que a polícia está investigando. No caso, é a polícia civil que está investigando aí. E o delegado Jaipaiva já está de posse desse vídeo aí. Ele vai ser importante para esclarecer, dirimir as dúvidas sobre essa questão, dessa abordagem aí. É claro que esse é um fato isolado, porque a gente tem visto cada vez mais as polícias trabalharem de forma integrada, a polícia militar, a polícia rodoviária federal e quem ganha com isso é a comunidade. E, infelizmente, aconteceu esse episódio, esse fato isolado lá na cidade de Caxias, que resultou na morte aí do subtenente Baltazar. Baltazar. Eram dois, 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 dois inspetores da polícia rodoviária federal. Ah, o policial militar que era lotado lá em Caxias, ele estava de fogo, estava voltando lá desse povoado lá, brejinho, né? Se envolveu no acidente, bateu na traseira de um caminhão e a polícia rodoviária foi chamada lá no local. E aí aconteceu justamente isso que você assistiu ainda no vídeo anterior. Olha lá, acompanhe. Dá na lente. Segundo informações preliminares, o policial militar Baltazar Carvalho, de 55 anos de idade, teria sido alvejado a tiros por um patrulheiro rodoviário federal, após um desentendimento na BR-316, próximo ao povoado Brejinho, zona rural de Caxias, na região do leste maranhense. O fato ocorreu após uma equipe da PRF apurar o acidente em que o PM teria se envolvido no local. Ainda, segundo a PRF, o PM teria se alterado e sacado uma arma em direção aos patrulheiros que revidaram. Um deles teria efetuado os tiros. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal de Caxias por conta do autor dos disparos envolver um policial rodoviário federal que estava de serviço. Este já se apresentou e, a princípio, vai responder ao processo em liberdade. O PM foi atingido com dois disparos de arma de fogo. Foi socorrido e encaminhado ao complexo hospitalar em Caxias. Também foi submetido a procedimento cirúrgico, mas não resistiu e morreu. O comando do 2º Batalhão de Polícia Militar lamentou o ocorrido e a perda do companheiro que deixa esposa e filhos. Isso é uma investigação que está em andamento. Ontem mesmo o Polícia Rodoviária Federal foi apresentado na Polícia Federal e nós estamos aguardando o desfecho dessa ocorrência. É uma ocorrência que ainda está em andamento, por isso a gente não pode dar mais detalhes. Então o comando da Polícia Militar, solidário com a família do subtenente Baltazar, está prestando todo o apoio. Sobre o fato, a assessoria de comunicação da PRF de Brasília emitiu uma nota de esclarecimento à imprensa. Segundo o documento, além de ter sacado a arma, o PM estaria sob o efeito de álcool e teria se negado a apresentar os documentos. O documento esclarece ainda que internamente uma comissão de controle e acompanhamento da letalidade está acompanhando o caso a fim de apurar se todos os procedimentos foram cumpridos por parte da equipe operacional. Pois é, mas isso não impede de que a Polícia Civil, o Departamento de Homicídios de Caxias, apure o fato, porque era a Polícia Rodoviária Federal que estava de serviço, que a Polícia Federal vai ter a incumbência, a responsabilidade de apurar. Pode até trabalhar de forma conjunta, mas isso não exime a Polícia Civil de também apurar as responsabilidades. Infelizmente foi um episódio isolado, como eu tenho dito, aí as polícias estão cada vez mais integradas, trabalhando de forma integrada, e infelizmente esse episódio lamentável acabou resultando da morte do subtenente da Polícia Militar do Estado do Maranhão. O vídeo dá para esclarecer e tirar qualquer dúvida no que diz respeito à questão da abordagem. Esse vídeo aí que acabou sendo divulgado e viralizou aí nas redes sociais, que agora também serve de apoio sustentáculo para que a polícia possa esclarecer os fatos de tudo que aconteceu lá nessa abordagem feita pela Polícia Rodoviária Federal. São 6h17 agora. Olha, você já sabe, lá no Varejão do Sul é a loja que você compra mais barato na cidade, é lá na Rua Grande, no centro. Vá lá e acompanhe, veja bem. Varejão do Sul, a loja mais barateira da cidade, na Rua Grande. Muito bacana. Olha, meu amigo, o Varejão do Sul é a loja onde você compra mais barato na cidade, e lá você encontra tudo, tudo que você precisa, não é? Para deixar bonita a sua casa, não é? Lá tem uma variedade de roupas masculinas, femininas, tem jogo de cama, cortina, capa para sofá, toalhas, musquiteiro, tudo isso. Tudo para cama, mesa, banho e tem também muitas ofertas. Toalha de banho, só R$ 9,99. Tapete, sapatite, R$ 19,99. Também varão para cortina, R$ 14,99. Coxa de casal, R$ 19,99. Toalha de mão, só R$ 1,99. E aí, o que você está esperando? Você que vem do interior, não é? Vem comprar também aqui no Varejão do Sul. Lá no Varejão do Sul, eles vendem no varejo e também no atacado. Então, você que vem do interior do estado, aí não perca tempo. Varejão do Sul, é a loja onde você compra mais barato na cidade, ali na Rua Grande, no centro. Varejão do Sul, a loja mais barateira da cidade, na Rua Grande. Então, você já sabe, no atacado e no varejo, não tem outro lugar. Ali na Rua Grande, no centro, é o endereço da sua economia, é o Varejão do Sul. É isso mesmo, você que vem do interior do estado, vai comprar em grandes quantidades. Você encontra tudo lá no Varejão do Sul. São seis e dezenove. E olha, uma mulher grávida foi agredida pelo companheiro, lá em Bacabal. Os detalhes agora, vamos acompanhar com o Raí Lima. Tá na lente. Uma guarnição da polícia militar fez a condução de Nilson Costa, lá do bairro Trisidela. Ele é suspeito de ter espancado a própria esposa, grávida de sete meses. Ele foi conduzido aqui na delegacia, nós tentamos conversar com ele, mas ele não quis conversar com a nossa equipe de reportagem. Estava chorando muito e chegou até a dizer que estava arrependido em off. E de acordo com as informações, ela foi socorrida, a Letícia, por uma equipe do SAMU e levada para o Hospital Materno Infantil. Olha, este foi o momento que a Letícia deu entrada no Hospital Materno Infantil, sentindo fortes dores. De acordo com as informações do SAMU, ela está grávida de sete meses. Imediatamente, ela foi levada para a sala de ultrassom. De acordo com as informações da polícia, ela teria sido agredida pelo próprio esposo. Repórter Raí Lima, para a TV Difusora. Muito bacana, essa reportagem do Raí Lima. E o detalhe, isso mostra, mais uma vez, que a mulher continua sendo vítima da violência, mesmo com tantos mecanismos, dispositivos que há, hoje há disposição para que as pessoas denunciem. Às vezes, a própria mulher acaba silenciando essa violência com o objetivo de proteger a união, o casamento, etc. Proteger a família. E aí, às vezes, quando ela tenta reagir, já é tarde demais, já perdeu a vida. Então, denuncie. Cadê o aplicativo, Bueno? Agora, que é o aplicativo que tem para as pessoas denunciarem. Como é que faz? Tem um aplicativo, baixa no Play Store, no celular, só para Android. Você baixa lá o aplicativo Salve Maria. Qualquer pessoa pode baixar. E aí fica mais fácil para você denunciar. Denuncie mesmo. Só assim, às vezes, a pessoa fica omissa. Não, não vou me meter, porque isso é briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Já passou a época desse ditado, viu? Porque, às vezes, depois, o pior é o arrependimento. Olha, eu podia ter evitado que essa mulher fosse morta por esse violento. Aí, não denuncia e depois se arrepende. Então, é melhor você denunciar, viu? Salve Maria. Baixe lá no Android, aí, do seu celular e fica mais fácil. Aí, com o aplicativo, você mandar a denúncia. E não se identifica. Pois é, isso é que é importante. São seis e vinte e um agora. Olha, gente, esse mês de julho, as lojas show de bebê, né? Venderam aí, foi com muita qualidade. Agora, começou agosto, né? E essas promoções, elas continuam, né? Terminou julho, mas continuam as promoções, ofertas aí. Você pode acessar o Instagram da loja, não é? Arroba show de bebê SLZ. E a promoção continua agora no meio de agosto. Dormitório Magia com roupeiro, berço, mais colchão e cômoda por apenas R$ 999,99. Disponível, viu, minha colega? Nas cores branco, azul, branco com carvalho ou rosa. Atenção, é para acabar o estoque, viu? Olha, papai, mamãe, não se preocupe. A entrega e a montagem é totalmente grátis. Eu vou repetir porque essa promoção continua valendo agora para o meio de agosto, viu? Dormitório Magia com roupeiro, berço, mais colchão e cômoda por apenas R$ 999,99. Você que ainda não montou o quartinho do seu bebê, a show de bebê está ali esperando, viu? É, é sempre a melhor opção de qualidade e preço baixo. Olha, corra e aproveite. Põe barato assim só nas lojas show de bebê. Tem show de bebê, mamãe? Ali na avenida principal, ali da cidade operária, lá na avenida Jerônimo de Albuquerque, ali na Coab, próxima à maternidade, viu? Show de bebê. Essa loja é show, neném. São 6h23 agora, olha a hora, hein? Olha os compromissos. Você que vai para o trabalho, um bom trabalho, cuidado no trânsito, né? Não sai de casa em cima da hora porque isso aí acaba causando transtorno, viu? Então sai de casa um pouco mais cedo para evitar os transtornos aí. São 6h23 agora. E olha, câmeras de segurança flagraram o momento em que dois bandidos armados chegam e invadem a panificadora, lá próximo ali da feira do bairro da Coab. Aparece até os tapumes lá da feira. Cadê? Mostra aqui, olha lá está os tapumes lá da obra que está sendo feita de recuperação lá da feira, lá da Coab. Eles vão chegar, chegando nesse carro aí, ó. Aí chegaram lá, descem os dois e vão lá para dentro da panificadora, lá da padaria. Padaria ali no bairro da Coab. E roubaram lá, assaltaram, roubaram tudo. Aí vem as imagens de novo, ó. Ali é o tapume da obra da prefeitura, lá da feira. Eles aproveitaram, entraram ali naquela rua por trás da feira e foram lá na padaria. Ninguém foi preso. Essas imagens aí servem agora de auxílio para a polícia tentar localizar e identificar esses indivíduos aí. Estavam armados. O da frente é que estava com a arma. Imobilizou lá todo o pessoal. Algumas pessoas estavam lá. Os funcionários já acabaram roubando tudo. Lá na panificadora, lá em uma padaria ali no bairro da Coab. São 6h24 agora. Olha, eu vou fazer uma pergunta agora para você. A senhora mesmo, que é vaidosa e coisa e tal, eu vou lhe perguntar. E a senhora precisa me responder com toda clareza. A senhora quer envelhecer? Mas claro, ninguém quer. Ninguém quer mesmo, né? Só que com o passar dos anos, a nossa pele perde a elasticidade, começa a surgir as rugas, a flacidez. E por isso é que você precisa fazer uma reposição, viu? De colágeno para manter a sua pele sempre jovem. Os colágenos existem, né? Na sua grande maioria, esses que existem por aí são em pó. Eles não são práticos. E são difíceis de preparar. E o pior de tudo, não tem aquele sabor agradável, não é um sabor muito bom. Pois é. E foi pensando nisso que a tecnologia alemã, associada à cosmética francesa, desenvolveram o fixaderme. Fixaderme é uma inovação, é uma revolução na reposição de colágeno. Fixaderme é a primeira goma mastigável de colágeno verissol do mercado. E o que é melhor, é o único colágeno que é enriquecido com enzima Q10 e vitamina C. E que acaba potencializando em muito a absorção do colágeno, ajudando assim a prevenir o envelhecimento da pele, sabia colega? Fixaderme, são deliciosas gomas de mascavo e tal, entendeu? Precisa estar desmanchando pó, não sei o que, não. E outra coisa, viu? Essas gomas são mastigáveis e também sem açúcar, que podem ser consumidas, inclusive, de forma prática, em qualquer lugar. Fixaderme, por não conter açúcar, é também recomendado para os diabéticos. Colágeno em pó, agora é coisa do passado, viu, minha senhora? Agora você pode contar com fixaderme. Fixaderme, seu novo jeito de fazer a reposição do colágeno. Experimente você também. Fixaderme, você vai se surpreender com os resultados. Fixaderme é a sua pele nova de novo. De novo, de novo, é isso mesmo, experimente você também. É prático, fácil de usar, porque é só uma goma de mascavo. Você mastiga, mastiga e não tem açúcar, até as pessoas que têm diabetes podem também consumir o fixaderme. Experimente, viu, senhora? São 6h27 agora. Bandidos tentaram assaltar uma farmácia em plena luz do dia, lá na cidade de Codó. Vamos a Codó, com a reportagem de Sena Freitas. Está na lente. Segundo informações, eles empurraram os funcionários para dentro, para que ninguém pudesse perceber o assalto. Só que desse assalto, ficou como tentativa, já que, segundo informações da polícia militar, eles não conseguiram levar nada. As informações que nós temos é que eles tentaram roubar a farmácia, mas não tiveram isso. Eles estavam em uma broz laranja, certo? Inclusive, o serviço de inteligência também já está na captura dos elementos. A gente já está pesquisando com o sistema da farmácia, da própria rua, dos que tiveram ali perto, tiveram câmaras também. A gente já está fazendo as pesquisas para localizar esses elementos. Eles pegaram um horário, né, 7h30 da manhã, um horário que o comércio ainda estava abrindo, né? E também um horário de transição da polícia militar de alguns serviços, né? Mas, com certeza, eles vão ser localizados, né? Nossa vida inteligente já está à procura deles e eles vão ser presos em Cristo Jesus. Pois é. Então, hoje, essa tecnologia aí das câmeras de segurança, elas têm funcionado e funcionado muito bem. Como aliado do sistema de segurança e muitos crimes são esclarecidos, são elucidados, justamente por causa dessa tecnologia. Cada vez mais aliada das forças de segurança, cada vez mais aliada da polícia. Um salve para Ilda e Célia, lá da Vila Sarney, lá em Maracanã. Obrigado, bom dia. O professor Cássio Luciano está mandando um abraço aí para você. Sargento Hebert, o pessoal lá da 4ª Companhia do Bombeiro, lá em Barreirinha. Bom dia, o Hélio Tubedeiro, lá do Nova Terra. Tudo certinho, parceiro, tudo certo. Um salve para o DJ Rochinho Rutz, lá do Coroadinho. Obrigado também, bom dia. Bom dia, Andrelina, aí da Associação Careto São Benedito, lá do bairro de Fátima também. Francisco, lá da Estiva. Obrigado também. O Juvenal, é motorista de caminhão. Ele botou até aqui a placa. WSZ3947. WSZ3947, é do Paraná, e está seguindo agora pela rodovia, que caminhão bonito, hein, rapaz? Pela BR-316, está transportando combustível, né? Você não falou para onde é que você está indo, viu? Oi, Orlando do Face, bom dia para você também. Lenise também, o pessoal que está no Difusora TV assistindo ao vivo. Oi, oi de Jesus. Oi, Lenise também, bom dia para você. Márcia, oi Márcia, bom dia. Bom dia para você. Olha, a solução é a facilidade que você precisa para quitar as suas dívidas, não é? E fazer qualquer investimento. É claro que é só na Gold Credit. Sabe por quê? Porque lá eles têm as menores taxas do mercado. Você pode consultar no Guia Econômico. Empréstimo, cartão de crédito rápido, fácil e também sem burocracia. E eu estou sempre exemplificando aqui para você. Pega R$ 5.000,00 e aí você paga em 12 vezes de R$ 569,90. Pegou R$ 10.000,00, ficha. E aí você paga em 12 vezes de R$ 1.050,00. Eles emprestam qualquer valor, viu? Só lá na Gold Credit você tem dinheiro na hora. Sem muita burocracia, sem muita entrave. E lá é o seguinte, lá é você quem diz quanto é que você quer pegar, entendeu? Promoção por tempo limitado, não é? Oferta especial para o Dia dos Pais. Válida, atenção, hein? Essa oferta é válida até o dia 8 agora, essa semana. Lá eles aceitam todos os cartões, inclusive o Credit Shopping. Com aquela promoção diferenciada. Consulte também as condições de crédito para o cheque carnê. Ligue agora mesmo, porque ainda está no período de distanciamento social e coisa e tal. E pensando na sua segurança lá, eles fazem até uma simulação se você preferir. Você pode utilizar o WhatsApp 992-12-7145 ou 989-8212-5078. Tem em Gold Credit aqui no centro? Tem. Tem em Gold Credit na Coab? Tem. Gold Credit. É você com dinheiro na mão sempre. São R$ 6,31 agora, geral. R$ 6,31. E no próximo bloco, você vai ver, a polícia está investigando o caso da morte do taxista Sr. Moisés, que é aquele que eles mataram agora no final de semana, lá próximo ali, por trás do Panela de Minas, lá no Turu. Foi um latrocínio, roubo seguido de morte. O que o taxista tem hoje para esses caras roubarem? Um R$ 50,00, tem um telefone celular e só. E mesmo assim, tiraram a vida do pai de família. R$ 6,32. Eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo nesta manhã de terça-feira. São R$ 6,35 agora, geral. Um salve para Vanessi, lá do Lima Verde. Obrigado, bom dia. E Clodoaldo também, lá do Lima Verde. O Railton, lá do povoado Varjão, lá em Presidente Dutra, também está vendo a gente. São R$ 135,00 aqui nos estúdios da TV Difusora e também R$ 6,35,00 lá em Varjão, na casa do Railton, que está lá assistindo a gente também. Olha o número de vítimas de latrocínio. O latrocínio é o roubo seguido de morte, entendeu? Aumentou e muito na região metropolitana, aqui em São Luís. Somente no primeiro semestre deste ano foram 14 casos, viu? Que foram registrados aí pela Polícia Civil. O último foi agora, desse final de semana, onde mataram o seu Moisés, taxista, com várias facadas para roubar. Ele foi faqueado dentro do veículo dele, uma espinha. Pegou essa corrida ali naquele posto, ali, naquele posto ali próximo do terminal, da integração lá da Coab. Acompanhe. O último caso aconteceu na madrugada deste domingo. O taxista Moisés Muniz, de 40 anos, foi assassinado com várias facadas, após reagir a um assalto, no bairro do Turu, em São Luís. O presidente do Sindicato dos Motoristas, lamenta a morte do colega e teme pela falta de segurança para a categoria. A gente pede às autoridades, né, que em momento de blitz, que faça a verificação do táxi, né, verifique, faça abordagem desses elementos dentro do veículo para evitar esse tipo de acontecimento que aconteceu nesse ano de 2020. O delegado responsável pelo caso está ouvindo parentes e moradores dos condomínios próximos ao local do crime e analisando imagens de câmaras de segurança do local. A polícia já sabe que dois homens são os autores do crime. A gente está trabalhando no sentido de tentar ver a rotina do taxista para que a gente possa identificar o momento em qual ele pegou essas pessoas, né, e que a gente possa tentar ver esse local também e saber quem são essas pessoas que possam ter cometido esse tipo de crime. Em menos de um mês, mais um motorista foi vítima da violência. Rafael Washington Correa, de 32 anos, foi assassinado no bairro da Ribeira. A polícia também trabalha com a suspeita de latrocínio, mas não descarta outras motivações para o crime. Até o momento, ninguém foi preso. Pois é, e ontem mesmo lá, a polícia estava tentando encontrar a imagem de câmara de segurança lá daqueles condomínios lá próximos para ver se facilita a identificação desses indivíduos aí. Ao que tudo indica, foi um latrocínio, roubo seguido de morte, levaram o telefone celular do Moisés, do taxista, levaram provavelmente algum dinheiro que ele tinha lá no carro. E aí, a polícia acredita que ele tenha reagido, mas o carro estava ligado. Inclusive, ele morreu com o pé no freio do carro. O carro ficou ligado lá logo depois que os indivíduos. Às vezes, faz isso de mal, entendeu? Às vezes, não precisa nem o motorista reagir. Não é questão de não ter dinheiro, o cara quer mais dinheiro, o cara acha que o cara tem que trabalhar para alimentar o ladrão. E aí, ele exige que ele quer mais dinheiro e acaba tirando a vida da pessoa. Pode ter acontecido isso aí. São 6h38 agora. Olha, gente, chegou a hora de falar do Dizal Consórcio, viu? É, com o Frank Maia. Faça favor, Frank. Bom dia, meu irmão. Bom dia. Manda ver. Bom dia. Bom dia. A Dizal Consórcio está aniversariando e quem ganha um presente é você. Dizal Consórcio, para fazer o consórcio hoje, ligue 988-510-161 e 984-03-6258. Todo sábado, concorre 20 mil reais. Você querendo, é só telefonar. Ligue agora. Deus do bom. Ok, Frank. Ok, tudo certinho. Tá. Então, já tem... Vamos saber mais aqui sobre o Dizal Consórcio? Vamos lá. Dizal Consórcio, para fazer o Dizal Consórcio. Pois é. Dizal Consórcio, não é isso, Frank? O pessoal já pode ligar. Você já vai para lá, já vai para lá. O Frank, o pessoal do Dizal, já vai esperar a sua ligação. Não é isso? É. Pode ligar e também cobrar também, viu? Pode ligar e cobrar. A cobrar pelo zap, pode chamar. Pode chamar também no zap. Isso. Valeu, meu irmão. Obrigado. Pessoal, tudo de bom. Portanto, tá aí o Frank, né? É o pessoal do Dizal Consórcio. Vá lá e ligue. O pessoal já está indo para lá. Já está aguardando a sua ligação. E como disse o Frank Maia, você pode também mandar aquela mensagem via WhatsApp, viu? Pois é, Dizal Consórcio. São seis e quarenta agora. Seis e quarenta. Bom dia também para o Robert Val, motorista de carrinho lá em Itapecurumirim. Obrigado, meu irmão. Tudo de bom para você, viu? São seis e quarenta. E a polícia segue investigando aquele episódio que aconteceu nesse final de semana lá em Timon. Não é? Está investigando lá que aqueles bandidos lá, encapuzados, invadiram lá o bar. Acabaram matando duas pessoas e deixando várias feridas. O delegado Antônio Valente explica qual é o andamento dessas investigações. Está na lente. O que a gente sabe é que aquelas pessoas que chegaram, né? Cerca de oito pessoas, bem organizadas, todas encapuzadas, eles chegaram em fila indiana, depois já dentro do local se separaram em dois grupos de quatro e ficaram olhando as pessoas como se estivessem procurando alguém ou algumas pessoas. E, ao visualizar possivelmente o alvo deles, eles começaram a efetuar disparos. Muitos disparos, né? Como se foi colocado, mais de cinquenta disparos. Infelizmente, duas das pessoas, das cinco que foram atingidas, vieram a óbito, a Camila e o Valadão. Outras pessoas foram baleadas. Nós temos duas internadas no HUT, uma teve um ferimento mais leve e já foi liberada. E muitas delas, para se safar dos disparos, se jogaram nas águas dos rios. Pois é. A polícia trabalha aí com aquela possibilidade, né? De que esses indivíduos aí que praticaram esse crime aí, que eles sejam integrantes de facção. Vamos agora, ao vivo, falar com o repórter Chico Lima, que está lá em Teresina. E tem mais informações agora atualizadas a respeito desse caso que aconteceu lá no povoado Piranhas, que fica no município de Timão. Chico, bom dia, Chico. Bom dia, Chico. Tá, tá, eu já chamo de... Ô, Chico, prepara aí que eu já chamo você, né? Para falar sobre esse... Chico ficou sem áudio. Ele ficou falando e eu não estava ouvindo, ninguém ouviu. Então, eu vou tentar... Vou tentar de novo, viu, Chico? Tá. Vou tentar de novo falar com você aí, em Teresina. Porque é necessário que você saiba o que a polícia tem até agora, né? O que a polícia tem até agora em torno desse episódio aí. Estaria realmente, né? Já tem? Então, vamos lá. Vamos lá. Bom dia, Chico. Bom dia. Bom dia, Silvão. Bom dia. Bom dia a todos que estamos acompanhando aqui. Realmente, como você falou, a tese da delegacia de homicídios dizer que tem havido uma execução lá no povoado Piranhas, que está ali na zona rural de Timon, mas até o momento ainda não se tem um suspeito. A possibilidade é que tenha sido uma ação efetuada por grupos, o crime organizado, né? Ou um conflito entre grupos ou uma rixa entre integrantes desses grupos. Não há uma suspeita de que as duas pessoas que foram executadas tivessem algum envolvimento com o crime, pelo menos não por hora, né? Porque uma delas, que é a Gabriele, né? A Gabriele Lopes, ela era auxiliar administrativa de uma penitenciária. E o outro, o Carlos Eduardo Valadão, de 23 anos, foi uma das vítimas também, ele era estudante. Então, por hora, a polícia trabalha com essa tese, mas nada é que vença essas duas possibilidades. Tanto que a Gabriele, de 30 anos, que era auxiliar administrativa de uma penitenciária, de um presídio. Por ser um integrante, um membro, né? Do governo do estado, das forças de segurança, ela pode sim ter sido algo. Ontem, o pai dela, que é diretor de uma penitenciária aí no Maranhão, fez um desabafo, mandou um áudio com destino ao secretário de segurança, dizendo que está muito chateado, que somente as pessoas inocentes têm sido vítimas e que pede providências. A polícia agora está trabalhando também, além dessas três vítimas que o delegado Antônio Valente falou aí que foram para dar o quê, que não morreram, sofrendo apenas ferimentos. Existe um outro vídeo que a polícia está investigando se é real ou não, de uma pessoa que teria sido apalhada e teria atravessado o rio Parnaíba a nado, de Timão até Teresina, e aqui em Teresina, veio procurar um auxílio no sistema de saúde. São informações que foram repassadas da polícia, a polícia agora está procurando essa pessoa para saber realmente o que foi que houve, se ela pode dar alguma informação a respeito desse caso lá no povoado Pirães. E realmente é algo bastante trágico e assustador. Falando, como vocês ouviram aí, o delegado falando, mais de 50 tiros disparados lá no povoado Pirães. O Chico, já se tem uma noção exata de quantas pessoas foram feridas lá, já que havia muitas pessoas, e como você mesmo colocou, muitos fugiram, se jogaram nas águas do rio Parnaíba. Já se tem noção de quantas pessoas realmente foram feridas lá nesse ataque? É, por ora, a polícia tem essas três pessoas que estão no HUT, foram esses dois mortos. Essas três pessoas que foram para a HUT, uma delas, inclusive, já foi liberada ontem, volta do meio-dia ela já foi liberada, tem outras duas que ainda estão internadas. Tem esse, que é ainda um suspeito, não é uma informação oficial, a polícia ainda está investigando dessa pessoa que atravessou o rio Parnaíba a nado, ela mesmo estando ferida, saindo de Timão, chegando até Teresina, e a gente está procurando saber outras pessoas que possam preferi-la. Ainda está um pouco nebuloso o rio, porque lá no local tinham cerca de 50 pessoas, divididas em grupos, como acontece nesses bares, nesses locais onde tem traste. Então, essas pessoas estavam separadas, caram em torno de 50 pessoas, e esses suspeitos chegaram atirando, mais de 50 ativos, e acabaram matando essas ruas e ferindo uma série de outras pessoas. Você bem lembrou, no meio da confusão, que a gente imagina que deve ter sido desesperador, algumas pessoas chegaram a se jogar dentro do rio. Pode ter havido algum outro ferimento, não necessariamente de bala, mas gente tentando fugir, se machucando, passando por algum lugar. Mas isso a polícia ainda está investigando aos poucos, estão sendo feitas diligências, inclusive no bar, lá onde aconteceu, chamado Bar da Rosa, onde aconteceu esse caso. Vão ouvir os proprietários do bar, para ter uma ideia de como foi o procedimento, a ação em si. Além disso, a polícia também está investigando câmeras de vigilância, tanto da cidade de Timão, quanto dos acessos de Teresina para lá, para ver se consegue alguma pista que facilite a chegada até esses suspeitos, que a gente já pede, mataram duas pessoas e feriram pelo menos três pessoas. Ok, Chico, muito obrigado, hein? Bom dia, bom dia para você. Bom dia. Obrigado mais uma vez ao nosso colega Chico, em Teresina, TV Cidade Verde, que atualizou, trouxe as informações atualizadas sobre essa situação que infelizmente aconteceu lá em Timão e que a polícia está agora trabalhando. E como aconteceu praticamente na fronteira entre os dois estados, há o apoio também da polícia de Teresina, que está ajudando, auxiliando também. Hoje, como disse, as polícias trabalham de forma integrada e com certeza vão chegar a um denominador comum a respeito da motivação, o motivo e a autoria desse crime lá. São 6,47. Olha, gente, diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte, manter-se protegido, seguro, porque dizem os especialistas que os vírus se alojam primeiro na garganta. E por isso é importante ter um cuidado todo especial com ela, procurar mantê-la sempre saudável. Por isso é que você pode contar com as pastilhas Valdas. Olha. Nossa. Pastilhas Valdas, viu? Ela possui ações antissépticas, bactericidas e que ajudam a proteger a sua garganta. Quer saber mais? Olha lá. Representa a pastilha Valdas. Diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte para manter-se protegidos e seguros. Segundo especialistas, os vírus se alojam primeiro na garganta. Por isso, é importante ter um cuidado especial com a garganta e procurar mantê-la sempre saudável. Para isto, você pode contar com as pastilhas Valdas. Pastilhas Valdas possui ação antisséptica e bactericida que ajudam a proteger sua garganta. São várias opções à base de própolis, gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol. Pastilhas Valdas. Proteção para toda a família. É isso mesmo, viu só? Pastilhas Valdas ajuda a melhorar a imunidade, evitando o contágio com alguns tipos de viroses, gripes, resfriados. Você encontra pastilhas Valdas à base de própolis, gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol. Elas trazem o alívio rápido, imediato da dor, irritação da garganta, tosse. Pastilhas Valdas. Proteção para você e para toda a sua família. Você encontra a linha completa de produtos Valdas em todos os pontos de venda pelo Brasil afora. São várias apresentações, viu gente? É. Pastilhas Valdas. Tosse, dor de garganta, rockdão. Pastilhas Valdas é a solução. É isso mesmo. São seis e... Experimente você também, viu? São seis e quarenta e nove. E no próximo bloco, você vai ver, Marinha emite alerta sobre os ventos fortes na região do litoral. Você vê que esse final de semana aí, e tiveram sorte, os três cais de surfista que acabaram tendo que ser resgatados depois que foram arrastados pela correnteza e pelos ventos fortes. Eu volto já. É o Bandeiradores que você está acompanhando ao vivo, pessoal, no povoado Caqueno. É Rosita, Elizabeth, Gordo e Alexandrina, lá no Caqueno, lá em Anajatuba. Olha, meu amigo, eu quero falar para você sobre saúde, porque a saúde é importante, importantíssima. E você tem que cuidar da sua saúde no lugar certo. Estou falando para você da nova clínica. É a sua clínica popular. Lá eles acreditam que o melhor remédio é a prevenção. E aí tem promoções exclusivas para você. Tomografia computadorizada do tórax com resultado em uma hora por preço promocional. Não perca tempo. Vá direto lá na nova clínica. Lá tem mamografia digital, ultrassonografia e raio-x. Além de consulta com diversas especialidades médicas com preços populares de verdade. Exames laboratoriais, tudo em um só lugar. Você encontra lá na nova clínica. Olha lá, conheça bem. Representa a nova clínica. A nova clínica, a sua clínica popular, acredita que o melhor remédio é a prevenção. Nova clínica. Exames de mamografia, tomografia, ultrassonografia e raio-x com preços promocionais. Além de consultas com diversas especialidades médicas com preços populares de verdade. Nova clínica, rua Rio Branco, 401 Centro. Fones 3232-0549. WhatsApp 999-68-3875. A nova clínica está localizada ali perto da Praça Deodoro. Entra ali no canto da Caixa Econômica Federal. É rua Rio Branco, pessoal. 401, e atenção senhora, tem o ponto de ônibus bem em frente à nova clínica, viu? O senhor não vai precisar dar uma pernada, não. Desceu do ônibus, está lá. 3232-0549 e o WhatsApp 999-68-3875. Nova clínica é o endereço certo da sua saúde e da sua família também. E olha, a Marinha emitiu alerta sobre os fortes ventos para o litoral do Maranhão nessa terça-feira. Segundo o Centro de Hidrografia da Marinha, a velocidade dos ventos pode chegar a 60 km por hora até amanhã. Então, vocês aí que praticam esses esportes aí, muito cuidado, muita atenção, porque nesse final de semana houve aquele acidente envolvendo os três caites surfistas que tiveram que se resgatar, tiveram muita sorte. Um deles ficou a deriva até 9 horas da noite, 21 horas, quando ele foi encontrado pelo pessoal do CTA, o Centro Tático Aéreo. Então, muito cuidado, viu, gente? E olha, para você que é da região dos cocais, eu tenho um recado todo especial para o Dia dos Pais, hein? Aí, Caxias, olha lá, preste atenção. Representa, Noroeste. O Dia dos Pais, para cada estilo de pai, a Noroeste tem um presente cheio de estilo. Para os mais clássicos, camisas em tecido, ternos e sapatos. Para os mais casuais e descolados, sapatênis, camisas e bermudas incríveis. Se ele faz o tipo esportista, grandes lançamentos em tênis e moda esportiva em geral. E para os pais que não gostam de se atrasar e vivem conectados com a família, temos elógios e celulares. Tudo parcelado, tem até 10 vezes no seu cartão Noroeste. Dia dos Pais Noroeste. Perfeito, então você já sabe, procure as novidades lá da Noroeste, aí você de Caxias, você aí da região dos cocais. A novidade para o Dia dos Pais você encontra na Noroeste. É isso mesmo, bom dia. Misael, a dona Nancy, sargento Misael, bom dia. Bom dia do sargento Beckmann. Oi Maria Luísa aí do Face. Bom dia para os porteiros do grupo de WhatsApp. Isaías, Michel, Johnny, Carlos Antônio e Newton. Quem está mandando é o Antônio Santo, está mandando esse aloe para a galera do grupo dos porteiros aí do WhatsApp. Rapaz, olha, Timete, esses porteiros são mais esticados do que a laça de calção de buchudo. São R$ 6,56. Olha, meu amigo, minha amiga, eu quero falar de novo da nova clínica para você. Porque lá é preço popular e lá você pode pagar. E com a saúde não se pode brincar, é isso mesmo. E lá o melhor remédio é a prevenção. Tomografia computadorizada do tórax com resultado em uma hora, em uma hora, pessoal, viu? Sai o resultado lá na nova clínica. Lá eles realizam também mamografia digital, ultrassonografia e raio-x. Além de consultas com diversas especialidades médicas. É isso mesmo. Exames laboratoriais, tudo você encontra lá, viu? Com preço que você pode pagar. Olha aí. Conheça mais. Representa a nova clínica. A nova clínica, a sua clínica popular, acredita que o melhor remédio é a prevenção. Nova clínica. Exame de mamografia, tomografia, ultrassonografia e raio-x com preços promocionais. Além de consultas com diversas especialidades médicas com preços populares de verdade. Nova clínica. Rua Rio Branco, 401 Centro. Fones 3232-0549. WhatsApp 999-68-3875. É isso mesmo. A nova clínica fica localizada. Não tem erro nenhum, viu, senhora? Fica localizada aqui próximo da Praça Deodoro. Entrando ali no canto da Caixa Econômica Federal. O começo da rua Rio Branco. E outro detalhe, viu? Você não vai precisar andar muito, não. Tem a parada de ônibus, você desce na porta. Viu? Para o seu conforto, a sua comodidade, você desce na porta da nova clínica. Marque agora mesmo a sua ultrasson. 3232-0549. E mande um WhatsApp também. 999-68-3875. Nova clínica. É o endereço da sua saúde e da sua família também. Também. É isso mesmo, minha gente. Muito obrigado. Uma ótima terça-feira. Assistam a seguir o Bom Dia Maranhão. Partiu, geral. Tchau, tchau. 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 Obrigado.